Nós juntos, com Deus, somos mais fortes. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe sempre. Pegar aqui a palavra também do beneficiado, né, o Nucaminjosa ali, que quiser dar uma palavrinha. Pessoal, ser grato a Deus, né, pela vida de cada um, que abraçou a causa. E agradecer a cada um que contribuiu com seus brindes para que esse sorteio pudesse acontecer, né, em prol da causa que foi mortada para vocês. Foi demais, né. Perdi a minha morte de assalto, né, no último dia, 20 de maio. Mas agradecer a cada um que abraçaram a minha causa, me abraçaram, me deram palavras de ânimo, de coragem, para não desistir. E essa é a minha palavra, gratidão a todos, certo? E muito obrigado, que Deus gostou de nos abençoe, nos livrando de todo o mal. Enfim, a vida continua, né. Amém. Muito obrigado. Só então de agradecimento e esclarecimento para o trabalho diante do sindicato que a gente tem. E antes do sindicato que a gente tem abraçado essas causas, somos gratos à sociedade Itamipoquense. Quero dizer que a gente conseguiu vender 6.430 reais. Esse valor vai ser entregue na mão do nosso companheiro, que ele dá entrada e comprava o seu novo transporte. Estão de gratidão, agradecer à sociedade, agradecer ao mototaxista que compartilhou, se doou, fez o seu máximo, para a gente fazer essa ação. 6.430 reais foi o arrecadado, através desses vídeos doados pelo você do comércio, você que está assistindo os nossos vídeos, você que está compartilhando o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, toda Itamipoca, toda a sociedade e todo o mototaxista de Itamipoca. Muito obrigado, meu senhor, por ter dado certo tudo até aqui e há de dar. E pedir a Deus que não aconteça mais isso com ninguém, dessa categoria, né. O que houve com ele não aconteça com ninguém. Obrigado, senhor, por esse momento e ter dado tudo certo. Muito obrigado. Amém. Amém.